De todas as provas Que eu já passei É bem difícil, Senhor A gente às vezes ouve Acusações do vil tentador Lembranças do passado vêm E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar Que quase parando sem força e vigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu E saber que Ele não lembra mais Eu canto tua glória de Deus Uma condenação há Para quem está em ti, Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz E é certo que provas virão Investidas ouvi no tentador Nenhuma condenação há Para quem está em ti, querido Senhor O que está em ti, querido Senhor Eu canto tua glória de Deus Condenação há Para quem está em ti, Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz E é certo que provas virão Investidas ouvi no tentador Nenhuma condenação há Nenhuma condenação há Para quem está em ti, querido Senhor Amém E eu... E eu... A CIDADE NO BRASIL Para quem? A CIDADE NO BRASIL